Um conto de duas cidades. No alto do deserto de Sonora, encontramos a cidade de Nogales. Na verdade, duas cidades gêmeas separadas pela fronteira dos Estados Unidos e do México. Ambas compartilham a mesma geografia e em grande parte tem uma cultura idêntica. No entanto, suas semelhanças terminam por aí. Ao norte, a poucos metros, em Nogales, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, os rendimentos são mais de sete vezes maiores. A maioria dos adultos possui educação média e os cuidados com a saúde e a expectativa de vida estão acima dos padrões globais. Os residentes têm acesso a todas as comodidades públicas básicas, apesar das ineficiências governamentais e ocasionais casos de corrupção. Eles vivem sem o constante medo de perder seus investimentos em empresas e residências, bem como sem a preocupação com sua segurança. Por outro lado, ao sul, em Nogales, Sonora, no México, a situação é completamente diferente. A região registra uma grande taxa de homicídios, a maioria dos adultos não possui educação média adequada e a falta de cuidados de saúde resulta em altas taxas de mortalidade infantil. Abrir um negócio nessa região é arriscado, não apenas devido ao alto índice de criminalidade, mas também porque os proprietários precisam constantemente subornar e manobrar políticos locais corruptos para operar. É surpreendente como duas metades de uma mesma cidade podem apresentar diferenças tão drásticas em quase todas as métricas. O conto de dois continentes, na verdade, é uma disparidade muito maior. Países da América Latina são muito mais pobres do que os seus homólogos do Norte. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, para a maioria da história da América Latina, foi o imóvel mais valioso e procurado do hemisfério tanto para os povos indígenas quanto para os primeiros colonizadores europeus. A América do Norte era escassamente povoada por tribos, em grande parte nômades, com as enormes e complexas civilizações nativas residindo perto dos trópicos. Mesmo em tempos mais recentes, países como a Argentina, México, Brasil e a Venezuela foram todos especulados para se tornar o poder global por direito durante os séculos XIX e XX. Na verdade, na década de 1950, a Venezuela estava passando por um boom econômico nunca visto antes. Em apenas 30 anos, tornou-se o terceiro país mais rico em termos de renda per capita. Mas a Venezuela, como sabemos agora, é uma calamidade econômica. Na verdade, ela experimentou a maior desaceleração da economia de qualquer nação na história moderna. Milhões fugiram do país e a hiperinflação tornou a moeda venezuelana mais inútil do que papel higiênico. A Venezuela pode então parecer um caso único, mas não é. A maioria dos países latino-americanos não conseguiu atingir seu potencial econômico desde que conquistaram a independência. No entanto, a América do Sul, do ponto de vista geográfico, é economicamente melhor do que a América do Norte. E como discutimos antes, as diferenças não pertencem à cultura. Então, por que Nogales nos Estados Unidos é muito melhor do que Nogales no México? Por que a América do Norte é mais rica que a América Latina e não o contrário? A colonização espanhola. A descoberta europeia do novo mundo revelou um vasto potencial de riqueza. Em 1516, Juan Díaz de Solis liderou uma expedição para a América Latina, reivindicando a terra para a Espanha e nomeando o rio local de Rio de la Plata. No entanto, os nativos Charuas e Querandi resistiram com hostilidades, levando à morte de Solis pouco depois de sua chegada. Apesar disso, a Espanha não desistiu da exploração da área. Em 1534, colonos liderados por Pedro de Mendoza fundaram assentamento nas terras que compõem a moderna capital da Argentina, Buenos Aires. Embora o clima fosse temperado e propício para a habitação europeia, o povoado acabou sendo abandonado posteriormente. Os colonizadores e conquistadores que chegaram ao novo mundo não buscavam apenas um novo lar, mas sim tesouros, riquezas e mão de obra para explorar. Em 1519, Montezuma acolheu Cortes em Tetonauticlã, mas este o capturou e usou como refém para saquear os tesouros da cidade, enviando-os de volta à Espanha. Em 1521, o Império Azteca caiu para os espanhóis e Cortes instituiu a encomienda, dividindo a população nativa como o recurso mais valioso do novo mundo. A encomienda era uma doação da coroa espanhola que alocava indígenas para cada conquistador, obrigando-os a fornecer trabalho e tributos. O sistema explorava as populações nativas, elevando seu padrão de vida apenas acima da sobrevivência, enquanto o excesso de produção era tomado pelos conquistadores. Os impérios nativos avançados foram destruídos, escravizados e esgotados seus recursos. Um exemplo disso foi a conquista do Peru e Bolívia por Francisco Pizarro, após a conquista do México por Cortes. Em 15 de novembro de 1532, Pizarro armou com uma emboscada para o imperador inca, a Laualpa. Capturando-o e saqueando as riquezas do império, os conquistadores receberam encomiendas, substituindo as elites incas, escravizando a população. Em 1545, Diego Gualpa estava em busca de um santuário nas profundezas da Cordilheira dos Andes Bolivianos. Quando viu um enorme depósito de minério de prata, a notícia se espalhou rapidamente, revelando que a montanha era basicamente feita de prata pura. A montanha de Potosi continha uma quantidade tão extraordinária de prata que, por dois séculos, representou 80% da produção global desse metal precioso, fazendo dela o depósito mais abundante na história da humanidade. Esse fato levou à fundação da cidade de Potosi, localizada ao pé da montanha, e sua população rapidamente atingiu 160 mil habitantes, superando até mesmo o tamanho de Veneza ou Lisboa naquela época. Potosi, com sua abundante mineração de prata, era tão rica quanto o Madrid na época. Mas essa riqueza não beneficiou os indígenas, apenas os conquistadores e a Espanha. O desejo por riqueza levou a sistemas exploratórios, como a Mita e a Encomienda, que se estenderam por todo o território colonial espanhol, explorando as populações indígenas com expropriação de terras, trabalho forçado, altos impostos e baixos salários. Esse sistema de exploração resultou na América Latina, se tornando a região mais desigual do mundo, apesar de ser naturalmente rica. Durante a construção do Império Espanhol, a Inglaterra se recuperava de uma guerra civil. Embora fosse um país secundário no século XVI, a Inglaterra venceu a marinha espanhola em 1588, mudando a dinâmica política europeia. Logo após essa vitória, o primeiro assentamento inglês no Novo Mundo foi fundado. Nesse ponto, a Espanha controlava todas as áreas mais valiosas com uma grande população nativa, o que levou à colonização inglesa da América do Norte, uma vez que restavam apenas as sobras. O primeiro assentamento inglês de Jamstown acabou sendo um desastre. Eles tentaram implementar a estratégia espanhola de conquistar os povos nativos da terra para que pudessem explorar a mão de obra. Depois de inúmeras tentativas, concluiu-se que a estratégia espanhola não funcionaria na América do Norte. No entanto, talvez se não pudessem explorar o trabalho nativo, poderiam explorar o trabalho dos colonos. Como resultado, a Virginia Company empregou políticas draconianas para forçar a colônia a trabalhar. No entanto, o Novo Mundo era vasto. Os colonos poderiam simplesmente partir e tentar sobreviver sozinhos, ou mesmo tentar assimilar-se às tribos nativas, que estavam vendo as terríveis condições de vida em Jamstown. Eventualmente, essa estratégia também falhou e o último recurso foi uma tentativa de incentivar os colonos a investirem e trabalharem arduamente por vontade própria. Isso incluía dar terras a qualquer pessoa que desejasse se mudar para a colônia e dar aos colonos uma assembleia votante para que pudessem opinar sobre as leis que os regiam. Essa base de democracia e capitalismo mais liberal acabou se tornando a estrutura dos Estados Unidos. Com o tempo, essas assembleias cresceram em poder e força. E uma vez que o poder político e a riqueza foram distribuídos a um amplo segmento da população, tornou-se cada vez mais difícil para uma única pessoa ou grupo se beneficiar às custas dos outros. À medida que essas assembleias se tornavam mais poderosas, elas finalmente formaram o primeiro congresso continental, que decidiu que deveriam estar no controle de seus membros e tributação. Isso levou à Declaração de Independência dos Estados Unidos, para a qual a Constituição foi criada para proporcionar distribuições ainda maiores de poder político e restrições aos que estão no poder. Isso consolidou direitos de propriedade altamente seguros, incluindo os relacionados à inovação através de patentes. Tornou-se, então, mais fácil para qualquer pessoa com uma boa ideia proteger suas ideias. As pessoas agora eram incentivadas a investir seu tempo, energia, recursos e criatividade para trabalhar e resolver problemas. Os Estados Unidos foram capazes de aproveitar a criatividade, a produtividade e trabalho árduo de seus cidadãos, porque foram incentivados a fazê-lo, o que eventualmente levou o país a se tornar a nação mais rica do mundo. Esse sucesso foi resultado da incapacidade da Inglaterra de aplicar a estratégia de colonização espanhola na América do Norte, de que a única maneira de tornar os colonos produtivos era encorajá-los a trabalhar duro e investir. Ao contrário, na América Latina, os movimentos da independência enfrentaram um cenário distinto. No início do século XIX, as instituições coloniais de exploração persistiram, lideradas pelos conquistadores e seus descendentes, que governavam e exploravam a maioria da população sem conceder direitos ou liberdades. As elites locais estavam contentes com o domínio espanhol, enquanto a população explorada não tinha meios para se libertar e participar no governo. A Espanha teve uma história marcada por instabilidade política, corrupção e ditadores, o que se refletiu no México após sua independência. De 1824 a 1867, o México passou por 52 presidentes, muitos chegando ao poder pela força, ignorando a Constituição. Essa instabilidade resultou em insegurança nos direitos de propriedade e enfraqueceu o Estado mexicano, com controle limitado em diversas regiões e dificuldades em aumentar impostos e fornecer serviços públicos. Essa vulnerabilidade culminou na perda de grande parte do território do Norte para os Estados Unidos. A economia mexicana também sofreu com a falta de um governo central forte, estabilidade política e garantias de direitos de propriedade. As ideias inovadoras não podiam ser protegidas por patentes e as oportunidades de negócios eram limitadas, uma vez que o governo concedia monopólios a aliados políticos dos líderes atuais, enquanto o setor bancário era pouco competitivo. No México, em 1910, havia apenas 42 bancos, dos quais apenas dois controlavam 60% do mercado. As taxas de juros altas e a falta de concorrência tornavam os empréstimos acessíveis apenas para as elites ricas, que usavam o capital para reprimir e monopolizar ainda mais os mercados. Enquanto os Estados Unidos incentivavam fortemente o cultivo da terra, oferecendo-a gratuitamente como incentivo, na América Latina essa terra foi expropriada pelas elites que possuíam grandes extensões de fronteira. Com o aumento do comércio internacional durante o início da Revolução Industrial nos Estados Unidos e na Europa, muitos países ricos em recursos começaram a perceber o enorme valor dessas terras de difícil acesso, mas foram as elites que lucraram, não a população comum na América Latina. Afinal, por que a América Latina é mais pobre que a América do Norte? A democracia chegou tardiamente, de forma lenta, em grande parte insatisfatória na maioria da América Latina. Os políticos ainda hoje são corruptos e irresponsáveis, o que resulta em instituições voltadas apenas para aqueles com poder político. Isso é evidenciado pela disparidade econômica entre Nogales nos Estados Unidos e Nogales no México, resultado dessas diferenças nas instituições políticas e econômicas que regem suas respectivas nações. Nos Estados Unidos é fácil iniciar um negócio ou comprar uma casa, pois você tem a certeza de que o governo defenderá seus direitos sob sua propriedade. Isso não acontece porque eles são subordinados ao voto popular para se manterem eleitos. Qualquer tentativa de minar o acesso às instituições políticas ou econômicas é confrontada com uma oposição temida, levando a eleição de alguém com opiniões mais populares. Por outro lado, na América Latina, os governos são assombrados pelas heranças das instituições coloniais que foram projetadas para explorar a pessoa comum. A instabilidade política que acompanha os governos centrais dessas nações não conseguiram impor a lei e a ordem em todo o país. Tudo isso torna difícil para uma pessoa comum construir um negócio, pois os investimentos são arriscados e a falta de concorrência devido aos monopólios desenfreados mantém a produtividade estagnada, o que, por sua vez, afeta a renda. Enquanto a América Latina foi colonizada com base na exploração da população, isso foi inviável na América do Norte. As diferenças de prosperidade não se devem à geografia, à cultura ou mesmo às divergências entre os impérios britânico e espanhol. Elas são resultado da combinação de fatores como a distribuição da população nativa no novo mundo, a evolução dos eventos históricos e as diferenças resultantes nas estruturas de incentivos que se formaram como consequência disso.